E amores, uuuuh, bom dia, pessoas maravilhosas, gente, dois dias, né, eu sumidinha daqui, né, porque, gente, esses dias me deu uma crise de ansiedade, depois que eu participei daquela dinâmica, eu me deu muita crise de ansiedade, e misturou com a TPM, então, assim, fiquei bem mal esses dias, não conseguia gravar pra vocês, comemoramos o aniversário da Isa, que é hoje, mas já comemoramos, então, eu vou deixar passando pra vocês um pedacinho do vídeo, que no bolo, ela cortando, tá? Eu coloquei lá no Instagram hoje, a gente comemorou no domingo, mas domingo não estava bem, então, eu não consegui gravar pra vocês, tá bom? Peço desculpa, porque eu sei que vocês estão esperando o vídeo todos os dias, e, simplesmente, tem dias que a gente não está bem, tem dias que a gente não está disposta, quem tem ansiedade sabe como que a gente fica, como que é difícil, como que a gente se isola, eu não tinha essa crise de ansiedade, eu tive depressão, de depressão e ansiedade, gente, é duas coisas totalmente diferentes, tá? Então, assim, não confunda, ansiedade é outra, depressão é outra coisa, e tem pessoas que têm ansiedade muito forte, a minha até que não é, porque eu tive crise uma vez, crises, assim, de ter que parar no hospital, de ser medicada uma vez, eu fiquei muito feliz, muito feliz, muito eufórica, muito eufórica, muito feliz, vivendo várias emoções, e aí eu acabei ficando ansiosa, comecei a passar mal, tipo assim, passou mal pra não estar feliz? Pois é, gente, passei mal de estar feliz, só que dessa vez foi diferente, eu tive muita emoção, adrenalina da votação, da dinâmica que eu participei três dias em seguida, teve a primeira fase, a segunda fase, a primeira fase, a semifinal e a final, então, isso mexeu com o meu emocional de uma tal maneira que eu quase morri, quase teve um piripaque, então, assim, me bateu essa crise de ansiedade, então, assim, são por motivos assim, gente, eu fico com vontade de dar no meio da minha cara, aí o que acontece? Me estourou com a TPM, que eu estou de TPM, e eu fiquei desse jeito. Aí, não consigo gravar pra vocês, mas... Dá vontade. Isso, isso aconteceu, começou a me acontecer na pandemia, depois que eu perdi minha mãe. Eu perdi minha mãe em dia 1º de janeiro, no ano que começou a pandemia, né? Então, assim, eu perdi a minha mãe, aí, primeiro dia de ano novo, a gente estava velando a minha mãe, então, assim, foi bem difícil, foi bem dolorido, vocês me acompanharam. Aí, depois disso, logo veio a pandemia, então, assim, eu tinha várias coisas, vários projetos, várias coisas marcadas, tudo foi por água abaixo, a Pietra na faculdade, eu tendo que pagar a faculdade, eu tinha encomendado todos os móveis da casa, tinha acabado de sair de uma reforma. Então, assim, veio tudo isso, tendo que se isolar, os preços aumentando, tudo isso que a gente passamos, né? Aquela incerteza se íamos viver ou não, se íamos pegar um monte de gente morrendo, começou a me dar o quê? Crise de ansiedade, gente. Terrível, gente, foi terrível. Logo em seguida, eu perdi o meu pai, seis meses depois que eu perdi a minha mãe, no meio daquela pandemia toda, do povo morrendo, amigos morrendo, pessoas morrendo, enfim. Aí, descardeou a ansiedade. Aí, o que acontece com a minha ansiedade, com a ansiedade que eu tenho? Eu não consigo comer, trava o meu apetite, eu sinto jogo, eu fico com o coração muito acelerado quando dá, tipo, quando eu fico assim, eu fico muito acelerado, e minha cabeça começa muito pensamentos, muita coisa, pensa, 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 muita coisa pensando, assim, ao mesmo tempo. E eu sofro com esses pensamentos. Sim, eu sofro com esses pensamentos, porque eu penso e acredito naquela paranoia da minha cabeça. Então, é isso, gente. Tô lendo muito sobre isso, tô procurando me conhecer cada dia mais. É do nada, às vezes eu tô aqui, aí eu passo por uma felicidade, tipo, extrema, que, ah, aí eu, ah, entendeu? Ou eu fico ansiosa demais por algo incrível que vai acontecer. Ou essa pressão da votação de três dias não aparece, né? Porque eu tô assim... Mas por dentro eu tô assim... Entendeu? A louca... Então é isso, amores, então, cada pessoa tem uma ansiedade diferente, depende da situação que vive, eu conheço pessoas que engordam, que ficam mal, e a minha é essa, gente, não posso passar por grandes felicidades nem por emoções, eu não posso passar por emoções, então é isso, a minha vida tem que ser assim, ó, estável, continuar assim, se tem alguma emoção, alguma coisa que eu fico, entendeu? É isso, mas ganhamos, né, porque vocês foram lá maravilhosos, ainda não sei o prêmio, tá, vocês falaram qual é o prêmio, eu não sei ainda, eles pediram o meu endereço, certinho, mas quando chegar, logicamente, vocês vão ser a primeira, as primeiras a se saber todo, porque vocês foram maravilhosas, e eu falo pra vocês, não é nenhuma questão do prêmio, né, eu tô aqui pra poder fazer meu cabelo, tá, gente, não é nem a questão do prêmio, gente, é a questão de saber que eu tenho vocês, ai, gente, é tão bom, saber que eu tenho vocês, sabe, saber que vocês estão comigo aqui há tanto tempo, que eu tenho pessoas, não é números, não é números, são pessoas, Então, então, me comente aqui embaixo, de que lugar que eu sei, amiga? Por que que você me acompanha? Tem que ter um motivo, né, e vocês são maravilhosas, gente, a menina lá ganhando, e vocês, vamos lá, coloca um cropped, gente, teve um colocou assim, coloca um cropped, e vamos lá, volta na Paulinha, ai, eu amei, é, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui no meu cabelo, e vou dar uma organizada na casa, almoço não preciso, porque marmitinhas estão prontas, ó, gente, eu fiz uma hidratação agora no meu cabelo maravilhoso, Ah, e quando a pessoa tá com ansiedade, gente, ela não fica louca, tá, ela tá correndo pela casa, ela se isola, pelo menos no meu caso, eu se isolo, eu fico aqui no meu quarto, assistindo filme, tentando me distrair, né, tô lendo alguma coisa, assistindo vídeo, tô tentando me distrair, mas eu fico quietinha, aí eu vou ficando bem, vai me acalmando, aí eu durmo bastante, que dormir é bom, que você relaxa, calma, tá, porque eu tenho muita insônia à noite, quando eu tô assim, eu não consigo dormir, aí, durante o dia, eu tenho que repor esse sono, aí eu acabo do fundo, o exercício físico, nossa, ajuda muito, mas, enfim, gente, eu aprendi, sabe quando você se conhece, que você aprende a detectar certas situações, e, tem pessoas que não conseguem, tem pessoas que conseguem dar de cada um, né, mas eu consigo, e eu já sei, eu já sabia que eu ia passar por isso, porque eu fiquei numa adrenalina, assim, ó, a mil, eu fiquei assim, quando eu fui pro Rio, eu fui pro Rio de Janeiro, em um dia, em um dia, eu fui pro Rio, e conheci todos os pontos, quase todos os pontos turísticos, eu fiquei em Copacabana, hospedada, pra vir embora no outro dia, eu fui no Pão de Açúcar, então eu subi, eu desci, eu fui no Cristo Redentor, eu andei de bondinho, eu fui na praia de Copacabana, então, assim, eu fiquei fazendo assim, eu fui num lugar que é maravilhoso, que é um, tipo, um restaurante, que é, parece um museu, uma casa, assim, que é uma fazenda de café, que é uma piscina no meio, bem azul, eu fui tomar café ali, então, assim, eu conheci várias coisas lindas, incríveis, no mesmo dia, então, isso mexeu muito, assim, eu fiquei muito feliz, já, feliz, assim, aí mexeu, 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 aí, pum, quando eu cheguei, no outro dia que eu vim embora, eu fui parar no hospital, com uma crise de ansiedade terrível, porque eu estava feliz, gente, ai, meu Deus, falei nove minutos, vocês vão dar no meio da minha cara, mas, enfim, estava com saudade de conversar com vocês, porque eu amo vocês, meninas, agora eu vou terminar meu cabelo, vou arrumar meu quarto, e é isso, já fiz meu cabelito, estou arrumando minha cama, gente, vocês já repararam, quando você acorda, arruma sua cama, lava a loucinha, dá uma organizada nas coisas, a vida fica tão mais fácil, vocês já repararam nisso? Sério, eu, eu gosto, aí vocês pedem para mudar de ângulo, né, comprar um tripé, a amiga falou, por que você não compra o tripé, a gente já está cansada de ver você, em um lado só, vou colocar vocês aqui, ó, ó, tá vendo, ó, vou botar vocês aqui, se manda abajur, vamos ver se muda o ângulo, se vocês ficam mais... Tá bom assim? Ai, esse cobertor foi minha mama, isso que me deu, lembram, gente, do apartamento? Às vezes, eu durmo com ele, às vezes, quando eu lavo e tiro do varão, fica lá guardado, né, colocou outro, aí, tava, tava aqui, não tava ninguém usando, não tinha lavado ele, tinha a Miri que tava usando, uma época, aí eu troquei, fui lavar, depois eu lavei o meu, acabou, esse aqui tá no limpo, eu fui e peguei ele, pra colocar aqui na minha cama, ai, me deu uma saudade, o outro também, azul, foi ela que me deu, é tão triste, né, quando a gente sabe que não vai ver mais a pessoa, dói. Eu gosto de colocar o cobertor, aí já coloco o cobre-leito, assim, por cima, acho que fica mais arrumadinho. Agora, de manhã, só fica, eu ia morrer. Aí, eu coloquei roupa pra bater, coloquei roupas pra bater. Aí, sábado, foi sábado, sábado, à noite, eu tava, como, começando com a crise, como eu falei pra vocês, de ansiedade, né, aí, o que que eu fiz, pra dar uma distraída na minha cabeça? Eu, gente, eu fiz uma faxina nos meus armários, eu tirei tanta coisa, tanta coisa, o carro tá abarrotado, pra levar lá pra casa da minha irmã. Tirei tudo, eu comecei a arrumar as coisas, sabe, pra poder distrair a mente e tal, enfim. Eu adoro capas, assim, ó, de setinho. Deixa o cabelo mais alinhado quando a gente dorme, sabe, e acorda. Almofaditas! Almofadinha rosa do meu lado. Almofadinha preta na praça, do lado do amor. Gente, é tão estranho, né, quando eu tô no hotel, mesmo dormindo, eu durmo do lado que eu durmo aqui em casa, eu venho pro ladinho da cama, qualquer hotel que eu entre, eu vou pro lado da cama que eu durmo. Vocês são assim? Já aconteceu isso com vocês? Tipo assim, vocês vão pro hotel, ou vai ficar hospedado em algum lugar, até quando a gente vai pro sítio, eu deito no lado que eu realmente durmo. que louca, né? Porque esse lado aqui, sabe, é o meu lado. Deixa eu ver. Pra cá, assim, é o meu lado esquerdo. Meu lado esquerdo, e a pessoa dorme no meu lado direito. É. Que louco, né? Coloquei um tapetinho, aqui não tem muito o que fazer. E aí E aí E aí E aí Música Música Já coloquei, já dei uma organizadinha lá no quarto, com a folhinha. Aqui na casa, a casa não tem muita coisa pra fazer, gente. Minha casa tá super limpinha. Eu vou dar uma organizada no quarto das meninas. Vou lá ver como tá. Tá, mas aqui tá tudo sobre controle. Ai, tá um sol tão maravilhoso. Ai, vou colocar vocês aqui na janela. Tá um solzinho. A Isabela deixou a cama dela arrumadinha. A Nicole já lá. Né, filha? Só fica amarridinha aqui, amor. Vem aqui. Fala assim, eu fico aqui, deitadinha no quartinho, que também é meu. Porque eu sou filha de mamacita. Fala assim, eu fico aqui. Fala assim, eu fico aqui. Fala assim, eu fico aqui. Linda. Comei lá o quarto, agora eu vou fazer o meu. Drena chá, que ajuda no emagrecimento. Como que ajuda no emagrecimento, gente? é porque ele drena, então na caixa vem quatro tipos de chá, não, três tipos de chá, desculpa, manhã, tarde e noite, tá? Vem três tipos de chá, manhã, tarde e noite. Esse da manhã é aquele que a gente precisa pra dar energia e por isso ele ajuda a queimar, porque dá energia, vai drenando, na hora que você toma, você já sente uma vontade de fazer xixi. O da tarde dá aquela sensação de saciedade e o da noite dá aquela noite legal de sono, pra você dormir, é que o meu da noite acabou e o da tarde acabou, só tem o da manhã. Enfim, eu já pedi o meu e lá no site da Elev tá tendo várias promoções, gente, então assim, corre lá, use o meu cupom de desconto que é Paula10, tem lugar que tem frete grátis, tem taxas de 50 produtos até com 50% de desconto, tem presentes por dia das mães, tem várias promoções incríveis, então não perca, vou deixar aqui no primeiro comentário fixado o link mais o meu cupom de desconto e agora eu vou tomar o meu chá, que eu amo, gente. Todos os dias eu faço o meu drenachá e, nossa, é muito gostoso, é muito bom, eu amo. Principalmente porque eu tô de TPM, então eu tô mais inchada mesmo, que eu retenho bastante líquido, mas o drenachá da Elev, gente, super recomendo, é maravilhoso, tá? Não esqueça de usar o meu cupom para você, além de tudo isso, ter 10% de desconto nas suas compas. Corre lá para o site, aproveita, se dê de presente, se presenteie, porque eu tenho certeza que vocês vão amar. Fora as vitaminas, suprimentos, e não é contra-indicação, porque é tudo 100% natural. Gente, ó, tem uns potinhos ali, você acredita que essa louça tá aqui desde a janta? Ó, praticamente nada, né? Tô com essa louça aqui na pia, esquentar um pouquinho de água para jogar nesses potinhos. Essa é a minha louça, a louça do jantar, com a louça do café e a louça do almoço. Gente, não tem coisa melhor na vida, fala a verdade. A casa, ontem eu dei uma lavada boa no piso da casa, então tá super limpinho. Vou passar só o aspirador de pó, porque tem que passar todo dia, gente. Gente, eu sei que teve gente que falou no outro vídeo, que eu falei que eu sofro. Gente, olha isso aqui, ó. Falaram se ela do pano, apesar que hoje eu fitei ovo, então dá um desconto, tá? Tem coisinha de ovo aqui que eu tenho que limpar. Então, mas a casa, enfim, tô com a roupa ali, eu tenho que colocar maciante, eu tenho que comprar o saco da minha máquina. Vou tirar essas roupas que já tá seca. Tem umas roupas ali que a Isabela vai guardar pra mim. E ontem eu dei uma boa de uma lavada, mas todos os dias eu tenho que fazer algo na casa. Tanto porque, né, gente, é casa suja mesmo. E já almocei, comi purê de batata doce com carne unida, ainda comi uma sopinha. Então, já estou cheinha. Então, eu vou dar só uma... Minha casa não suja, gente. Quando eu falo assim, gente, a minha casa não suja, vocês ficam loucas, né? Mas é, ó. Não, aliás, minha casa não fica bagunçada. É só mesmo pó, tá? Mas eu vou limpar. Calmoçando, por enquanto. Vou tirar aqui a roupa da minha... O varal aqui. Gente, eu vou ter que comprar novamente o saquinho da minha secadora. Eu até tirei e joguei fora, porque senão eu não compro. Vocês são assim? Tipo assim, ai, tem que tirar e jogar fora. Senão a pessoa não compra o outro. Em casa desse jeito. Só que eu não estou usando ela. Estou usando ela só assim, com o varalzinho, né? Aí, bati umas roupas. Ai, ai. Todo dia, gente, eu lavo roupa. Todo dia, ó. Vocês sempre falam esse barulho. Que barulho. Meninas, eu vou lavar essa mocinha que está aqui agora. Mas antes, eu vim falar desse produtinho aqui para vocês que eu recebi. Tá? Não estou vendo nada com isso. É só uma experiência mesmo. Que eles falaram, ai, se você gostar, indica e tal. Então, eu gostei e eu estou indicando a vocês. Porque eu só indico a vocês aquilo que eu gosto e eu tomo e funciona. Que é esse, moderação. Gente, para você ter noção, eu ganhei dois vidros. Ainda bem, fico feliz, porque eu ganhei dois vidros desse aqui. Eu tomo todos os dias, ó. Esse aqui, deixa eu ver se eu consigo tirar esse papel. Ó, para vocês verem que eu tomo. Ele está mais ou menos aqui, ó. É, porque eu tomo assim. Eu tomo um cálice desse que vem de 20ml. Eu tomo depois das minhas refeições. Hum! Não é gostoso. Mas é maravilhoso. Aí você fala, mas não é gostoso, mas é maravilhoso. Porque, gente, o meu intestino funciona assim. Entendeu? Plena. Maravilhosa. Gente, porque nada pior que o intestino preso. Sangue de preso. Aff! Dá mau humor, hein? Xabarrê. É uma coisa. E esse aqui, ele promete e cumpre. Porque ele promete. Tira aquela sensação de peso do estômago. Que parece um engolving. Isso aqui, sabe? Que dá aquela limpar. Cara, você sente que limpa. Você sente que quando você vai no banheiro, você sente a limpeza, amiga. Limpando a sua alma, deixando o seu corpo mais leve. Entendeu? Vocês entenderam, né? Eu tô tomando todos os dias, gente. Realmente, eu estou tomando todos os dias. Por quê? Porque eu tenho problema do intestino preso. Eu tomo também a chlorela. Vou até tomar aqui. Eu tomo duas cápsulas da chlorela. Eu tenho o intestino muito preso. Não é falta de fibra. Porque aqui em casa, vocês veem, eu como bastante verdura, legumes, frutas. Como muito. Não é falta de água. Porque eu beco água o dia inteiro. Sabe? É realmente que eu tenho essa dificuldade. E com essa moderação, que não é laxante, não é nada. Eu não sou ressecada. Mas é aquela pessoa ressecada, que sofre. Não. Eu, tipo assim, vou no banheiro já sim ou já não. Normalmente. Agora, com essa ajudinha, eu vou no banheiro todos os dias. Às vezes, até duas vezes ao dia. E isso é maravilhoso. Por quê que é maravilhoso? Porque você vê na pele. Você vê aqui, ó. Nessa região abdominal que fica mais desinchadinho. Sabe? Então, assim, você sente. Você sente limpar. Então, eu recomendo. Esse aqui, vocês sabem que tem lá no site da Eleve. Você usando o meu cupom, você ganha descontasso lá. Tem várias promoções. Isso é maravilhoso. Eu sempre falo do clorela. E esse daqui, eu vou deixar o Instagram deles aqui. Não tem o cupom de desconto, tá? Então, você entra lá. Procura saber. Eu não sei aonde e qual site que vende, tá? Mas eu vou deixar o Instagram deles aqui embaixo pra vocês, tá bom? Então, assim, não tem muito, assim. Não sei que site que vende. Mas ele é maravilhoso. Pra quem tem problema de intestino. Aquela coisa do estrofígado. Que ataca o fígado. Que tem que tomar açúcar de bolo. Gente, até pra você que, ó, adora uma manguaça, amiga. Fica meio louquinha aí, misturou um monte de coisa. Você toma isso aqui. É a mesma coisa do engol. Quem nunca tomou, gente? Quem nunca teve um pileque de bebê? Você tem cara de cachaceira, amiga. Eu sei bem que você é. Então, ó. É uma diquinha, tá? Eu tô tomando porque eu estou amando. E tá funcionando o meu intestino. Eu me sinto limpa. Eu me sinto leve. Ah, eu adoro, gente. Então, assim, quem tem problema de mim, sabe como é que é, gente. Fica dois dias sem no banheiro. Pronto. Bum. Incha. Fica de mau humor. Dói na barriga. Vai no banheiro. Se espreme. Ai, coisa terrível, né? Aí fica aquela coisa se espremendo no banheiro. Ai, ninguém merece aquilo, gente. É uma tortura. Aff. Vou lavar essa loucinha. Vou passar um aspirador na casa. E vou descansar para ir para a academia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto